De viver e caminhar Entre os bons e os maus E me guardar Fico me remoendo Com meus remendos Pra me lembrar Que lá vem desavenço, lerê E eu tenho que enfrentar Isso é o que me alimenta Que me sustenta Me faz amar Nesses conquistos Vou tolerer Nada vai me assustar